E aí família, eu sou o Arte, estou aqui gravando mais um O Que Esperar, dessa vez a Sonora há 10 anos, 10 anos de sonora, eu que vou na Sonora desde 2017, não perdi nenhuma edição, e essa não seria diferente em 10 anos, tenho certeza que vai ser um evento gigantesco e muito bonito. E o que é o que esperar? O que esperar é para você que está meio perdido, não conhece muito os DJs, não sabe o que eles tocam, não sabe o que esperar da estrutura, e eu vou dar essa luz para você e vou passar um por um cada detalhe do evento. Começando pelo sistema de som indispensável, o MSD é um sistema de som muito bom, presente em muitas festas aqui do estado de São Paulo, sistema bem potente, muito bom, as famosas verdinhas. Temos esse palco sinistro do Rodolfo e da Letícia, eles que projetaram esse palco, e quem vai produzir a 4th Dimension, que também é uma produtora que faz palco de muitas festas aqui do estado, que vieram da High Stage inclusive. Teremos a projeção DJ Flame, ele que vem ganhando bastante espaço aqui nas festas de São Paulo, fez a projeção da High Stage e estava muito bonito, muito da hora, pelo que eu vi nos vídeos. Ele já soltou alguns previews, quem quiser ver um preview da sonora aí, é só dar uma olhada no perfil dele. O Munk Set para abrir a festa do Ghost Rider de 2 horas, ele que já tocou em outras sonoras, e foi escolhido para tocar depois da cerimônia de abertura. Como eu já tinha dito, cerimônia de abertura Ghost Rider, e as 2 horas temos o 12 Sessions, ele que já tocou em outras sonoras também, ele que toca foam groove, mas vem agora produzindo para um lado mais progressivo, ele tem um projeto de progressivo com o Perception, e ele que vai fazer uma conexão muito boa entre o Ghost Rider e o Artifax, porque o Artifax que vem na sequência é um outro foam groove, naquela pegada sacra de tecnologia, lembra bastante Imagine Bars, Outsiders, ele que tocou no OP, e cara, pelo que eu vi do set é muito bom, é um artista que vem pouco para o Brasil, e se eu fosse você não perderia. Na sequência, puxando para o mesmo lado ali de foam groove, aquele foam com bastante drop, não tão psicodélico, mas muito dançante, o Avon Seven é especialista nesse quesito, ele que estava no Zora recentemente, e já está aqui no Brasil, ele que tem números hits, é um set que a pista bomba mesmo, e eu acho ele um artista sensacional. Na sequência temos o Versus do Big Boss, né, psicológico aí, um dos donos da sonora, da cursa sonora, ele que toca bastante em foam, acredito que esse set dele com o groove machine, que também rolou na sunlight, vai ser uma transição do foam groove para o foam night, um foam com menos drops, um foam bem mais psicodélico, que às 18 horas tem o render, um dos grandes nomes aí do foam mundial, pra mim é um cara que o som dele é sensacional, muito dançante, não tem muito drop, mas é muito dançante, tem alguns hits aí que se eu fosse você não perderia, porque também não é um artista que vem muito para o Brasil, né, está começando a vir mais agora, mas ele toca nos maiores festivais do mundo, e é um som muito bom, tem gente que reclamou que essa sequência aqui está tocando muito cedo, que tinha que ser de madrugada, mas eu não vejo assim, lá na Europa eles tocam tanto de dia quanto de noite, é um som que combina bem com esse horário sim, ao meu ver. Na sequência temos esse Versus inédito, né, no mundo, eles que... Eles têm algumas semelhanças ao som, eles têm até algumas tracks junto, mas é muito difícil esperar o que vai sair desse set, com certeza vai ser sonzeira, porque o Oxflux também é um, cara, é um dos meus nights preferidos, eu pude ver ele na última Apollo 28 que rolou, e cara, foi pra mim o melhor set do rolê, mistura muita psicoderia com melodia, tem uma track dele remix do vertical, que, mano, é sinistra, uma das minhas preferidas. Na sequência ainda mais progressiva ali, novamente, 3 of Life, projeto histórico aí, Pixar e GMS, acredito que, com certeza, você já viu algum hit do 3 of Life aí, como Santa Catarina, B Square, entre muitos outros que ele tem, é um set que a pista bomba demais, e eu acho que nesse horário mesmo assim vai estar, mano, bombar essa pista, na sequência temos o GMS, ele que também vem pra esse lado mais progressivo, acredito que ele vai começar mais no progressivo e terminar mais no FUN Morning, com os diversos hits que o projeto tem, né, o Richter, né, o Richter, né, que representa o GMS, ele migra bastante do FUN, FUN Groove, mais pro Progressivo e pro Morning, e Morning, na sequência temos Pixel Retro Set, um dos sets que eu tô mais ansioso, é, nunca vi um Pixel Retro Set, ele que foi, é um dos projetos que foi muito destaque ali no começo dos anos 2000, 2004, 2005, nesse período até 2010, tem muitos hits da época, eu gosto muito de uma track dele com o Domestik que chama Foribela, tô muito ansioso pra ouvir o Pixel tocando ela, é, a galera conhece mais o Pixel atual, né, que tem aquele lado mais pro Square Base, e vai ser muito demais esse set, na sequência temos Reked Machines, Groaling Machines, é, Reked, é, projeta aí do Gavi, pra quem não conhece muito de Psytrance, ele que, mano, voltou agora ativa, tá indo em várias festas de Psytrance, tá com algumas coisas novas, mas temos certeza que um set recheado de hit, com certeza você vai conhecer muitas das tracks que estão tocando, tanto do Reked quanto do Gronin, que são, cara, um set que 99% são músicas que todo mundo conhece, todo mundo vai cantar, vai ser uma vibe a mais essa hora, vai ser muito bom. Aí duas horas voltando mais pra um lado mais do Fon Groove, temos Outsiders, projeto também que já tocou em vários eventos, Nacional 2017, a primeira Nacional eles tocaram e foi a mais, sinistro, é um projeto que eu tenho muito carinho, agora eles estão indo pra um lado que migra ali, mais pra um Fon mais comercial, menos psicodélico, mas a essência deles eu acredito que tá bastante no Acid Punks que tem aqui, na sequência, estreia mundial, projeto do Outsiders com esse Ventura, que tem muita aquela pegada do Outsiders antiga, com o remix de Gola Trense, também tem umas tracks com o Fungus Funk, que tá pra lançar, o projeto não lançou nenhuma track ainda, mas eles já tocaram no último Zora nesses tempos e, pelo visto, vai dar muito o que falar. Às 4 horas da manhã, esse Ventura, começando aí essa sequência de Progressive até o final da festa, esse Ventura é um dos grandes nomes do Progressive Mundial, toca, acho que, desde que eu vou em festa 2015 aí, ele toca em todos os Zora que teve, é um cara sinistro, tem muitos hits também, tem um som que eu gosto muito. Na sequência temos o Red Room, um som, é um progressivo diferente, tem um baseline ali mais rebolante, assim, que chama mais a pista, tenho certeza que a galera na pista vai amar. Na sequência, 6 da manhã, temos o Mickey, ele que tem o som mais fechado pro Prove comercial, né, para o Fada, que tanto gostamos, e ele tem vários hits, né, quem vai em rave algum tempo, tá ligado que o cara tem muitos hits aí pra galera do comercial. Então, e às 7 horas da manhã, começando uma sequência ali pro Prog mais reto, mais psicodélico, que pessoalmente é o que eu amo, temos aí Protônica, que é um dos grandes nomes do progressivo psicodélico, é, acho que é referência na área de progressivo. Na sequência temos o Zemekianz, que é outro que é referência, uma lenda aí do Psytrance, ele que nunca veio na sonora, era uma vontade da crew, e voltou pro Brasil esse ano, após uma pausa aí de uns 6, 6 anos, 5 anos, e com certeza vai bombar no mundo de osso, 3 horas dele passou assim, ó, em 10 minutos, você viu, já acabou o set, o cara é realmente o mestre da arte do progressivo. Na sequência, 2 horas de Freedom Fighters, outro projeto de distantes apresentações, é, é, é um projeto que tem muito carinho do Brasil, e ele também tem muito carinho pelo Brasil, é, tem muitos hits, é um set que é, migra ali, ele tem bastante referência do técnico, do tribal, é um som bem dançante, bem revolante, na sequência temos o Uncharted Territory, projeto do Freedom Fighters com Modus, que é novidade, segunda vez no Brasil, quem foi na Balba já teve uma prévia de como é o som deles, e pelo que eu ouvi do álbum deles desse ano, é um 925, cara, é uma pegada bem mais acelerada, é, parece um, um ácido técnico, e às vezes parece progressivo, parece o Freedom Fighters, parece modus, é um som muito bom. Na sequência temos o Liquid Soul, uma lenda aí do Psytrance, do progressivo, com certeza você já ouviu uma track do Liquid Soul, se você não conhece, você já ouviu, nem sabe, é ele que vem migrando aí do progressivo mais reto, pro progressivo mais comercial, e acredito por isso que na sequência dele tem o ViniVitch, que é a referência do comercial pro mundo, assim, é um projeto que furou a bolha, é um dos mais ouvidos do mundo do Psytrance, com certeza, é o mais ouvido do Spotify, com certeza. Na sequência temos o Terra, ele que aqui vem direto pro Brasil, né, dispensa apresentações também, ele lançou uma track remix do Astrix, a Reart, que eu gosto muito, tem muitos hits, né, aqui da Farofada, que a galera deve conhecer bastante, e passando pro Modus, ele que tem um som mais puxado pro square bass, é um som bem repetitivo, que deixa, vai causar uma hipnose, assim, em transe, e é um som que eu gosto muito, e pra finalizar temos o Taupa, outra aí, referência no Progressive, ele que tem um baseline diferente, as batidas dele tem um ritmo diferente dos progressives habituais, é um som que a galera rebola e chama muito a pista, ele que tem vários hits, principalmente a Lently Happy, uma pista que chama muito, ele que já tocou em uma das últimas sonoras e foi muito bom também. E é isso, pessoal, finalizando por aqui, ansiosos pelos 10 anos de Sonora, e fique ligado que depois do Sonora vai rolar muito vídeo aqui na página. Tamo junto!